Bom dia nerdinhos, todos fãs de jogos, aqui nós temos um quadro novo para o canal que é um quadro onde eu aprecio a play de vocês, que vocês me mandam pelo Discord, pelo Twitter, pelo Instagram eu pedi aí alguns dias atrás na aba de comunidade do YouTube, enfim, comuniquei com vocês e algumas pessoas me mandaram algumas plays pra gente gravar eu tava em dúvida sobre qual estilo que eu iria usar, se seria um react, se seria uma análise se seria um quadro de avaliação como o Classification Animal antigo que eu fazia com Overwatch e eu cheguei a uma conclusão, vou fazer do meu jeito aqui, que é meio react, meio análise e aí nos comentários vocês deixam o que vocês acham se vocês quiserem participar desse quadro no futuro, se vocês acharem legal, mandem plays mandem jogadas de vocês, clipes curtos assim, de até um minuto compilação de highlight eu acho mais complicado, né, porque são várias jogadas, é difícil de analisar manda play assim, isolado, pega a sua melhor jogada e manda pra mim pode mandar no Twitter, manda o link do YouTube, né, no Twitter, no Instagram discord.gg barra jogue como um ogro, é a melhor maneira então vamos lá, esse aqui é o Ítalo Vieira e ele está com... ele está junto com o Jeff Wheeler é um duo, e é perto da última safe, tem dois caras ali no Heartbeat está pertinho, provavelmente dentro da casa, ou depois dessa casa ok, 7 metros, 7 metros, provavelmente vai andar de cima, tranquilinho aí ele vai só no shield, ó gosto dessa tática, grudou o C4 no Jeep está só aguardando peraí, 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 peraí como é que ele... peraí os caras estavam no... no... telhado, no... né como é que ele soube que a galera pegou o Jeep? brilhou ali? ficou colorido? não ele simplesmente detonou, e eu estou fazendo alguma burrada aqui matou os dois, perfeito? caramba, velho é porque na minha cabeça os dois estão aqui em cima peraí, velho, ô seu Ítalo, o que você arrumou aqui, velho? os caras estão no andar de cima na minha cabeça eles iam descer e iam pegar o Jeep pra, tipo, sei lá, se locomover cara, eles deviam estar na janela, velho eles deviam estar olhando na janela e a explosão do carro pegou os dois foi isso? bom olha só, o loot não está aqui, está dentro da casa o Ítalo com o C4 no carro matou dois caras dentro da casa, velho porra porra caramba aí sim, hein ele esperou a galera se locomover dentro da... nossa, maldoso, velho maldoso parabéns, senhor Ítalo Vieira próximo clipe, aí a gente tem dois clipes do JP Reis quando vocês forem me mandar jogada, galera manda numa qualidade legal né, eu sei que nem todo mundo tem a máquina pra gravar numa qualidade legal, mas aqui 480p, velho 480p é coisa de 10 anos atrás, né não dá pra ver nada mas vamos lá, senhor JP vamos lá vamos lá ver se nesse borrão que você me mandou aqui dá pra ver alguma coisa ok, sprayzinho tem um helicóptero ali deu bala em dois jogadores viu ele... que? não vai ser decapitado what? caralho aí sim, JP nossa, o cara veio com o helicóptero pra cima dele pra tentar destruir ele com a hélice tomou-lhe uma facada na testa caralho nem ele não acreditou, velho nem ele não acreditou aquela faca no desespero e acertou, acertou muito bem parabéns, meu franho aqui esse clipe aqui tá em 720, ó JP manda mais desse aqui, ó manda menos do outro, né 480p o microfone com eco pouco lagado está pouco lagado nossa, senhor o que você não põe aqui em cima a perda de pacote? tá dando as estilingadas, né? que isso? que isso? que? eu vou clipar muito eu vou clipar que isso, JP? caralho, o helicóptero de cabeça pra baixo peraí, peraí, peraí olha isso, cara eu sabia que tinha helicóptero bugado mas isso aqui ó, 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 ó ó cara, eu nunca vi isso, velho eu nunca vi isso e olha que eu já vi clipe demais desse jogo o que é isso, velho olha isso, ó olha isso que bizarro que bizarro obrigado já tá vendo pelo seu clipe pela sua jogada valeu por participar essa aqui é a jogada do magrelinho ele já me mandou inclusive na live já deu uma olhada mas foi uma ótima jogada e ele quis mandar pro quadro de react essa jogada tem tem muita coisa legal acontecendo olha só a traquinagemzinha do drone com C4 pegando uma caçada no topo do prédio, hein? pegando uma caçada no topo do prédio companheiro controlando o drone derrubou um subiu pelo elevador aí vai a maldade aí vai a maldade duas minas de proximidade segundo derrubado olha o snake shot aí fazendo seu trabalho trequezinho maroto recarga falta um ainda, né? não, não, são trios são trios e aí show derrubaram um com o drone e aí vamos passar de novo na parte mais difícil desse clipe a parte onde 80%, 90% dos jogadores morreria aqui e aí ele me mandou o clipe e falou assim ô grão sua dica me ajudou a fazer essa jogada porque eu não morri pras minas de proximidade duas minas de proximidade é aquela hora que você olha e né? aparece os dançarinos carregador de caixão, né? se você abaixa se você agacha se você fica crouch, né? se você fica agachado você toma 55 de dano aqui ele tomaria 110 do total se você abaixa mesmo deita você não toma nada zero de dano então você pode perceber que ele agacha e depois usa o Z pra deitar e toma zero de dano e aí ele consegue finalizar os outros dois inimigos snake shotzinho padrão dificílimo de trocar curta distância e depois um sprayzinho ali a média distância com o rifle M4 dele show de bola magrelinho play top da balada ó pum snake shotzinho a curta distância destroy e o trackzinho bacana legal não entendi porque você jogou uma concussão um cara que tá deitado sendo que só tinha 3 mas é isso aí obrigado pelo seu clipe parabéns pela jogada jogou muito e pra finalizar meu amigo raleco me mandou uma jogada que não era exatamente pra esse quadro mandou assim ah fiz essa jogada dá uma olhada aí mas eu tô roubando pra usar no quadro ele falou peguei aqui uma arma que vai resolver todos os meus problemas esquadzinho ó quatro pessoas tammy tammy um belo prontinho de rpg com quatro kills um belo um nossa muito bem jogado velho muito bem jogado rpg tá muito forte eu não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo mas eu tenho um vídeo só sobre explosivos que que vai entrar e rpg é um dos lançadores mais fortes do jogo depois a gente vai argumentar por que e espero que vocês tenham gostado das plays releco arrebentou nesse sozinho o ipon esquadrão inteiro novamente se você quer participar manda sua jogada pro twitter pro instagram pro discord ponto gg barra joga como ogro deixa o seu like compartilha se inscreva no canal grande beijo do ogro até a próxima os o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti